Você já ouviu falar em prova feminina? Eu tô aqui na W21K, uma prova que acontece todos os anos aqui em São Paulo. E eu sempre quis participar porque ela tem 5, 10 e 21 quilômetros. E acho que é uma prova que une muitas mulheres com objetivos diferentes e com dificuldades muito parecidas pra correrem e se dedicarem a isso, a conquistar seus primeiros 5 quilômetros, seus melhores 21 quilômetros. Eu tô muito animada. Bora correr comigo? Eu vou fazer a prova de 5 quilômetros e, olha, essas mulheres que estão aqui pela primeira vez, que decidiram começar esse esporte novo, me inspiram muito. Então, hoje é dia de me inspirar bastante. Minha primeira prova depois da maratona de Nova York, tão importante quanto pra mim, sabe? Acho que essas provas menores fazem com que eu me transborde mais, me inspire muito. E é isso. Bora correr? É uma prova muito interessante de fazer porque ela não tem as ladeiras, as subidas e descidas de São Paulo. É um circuito mais plano, vai e volta. A largada e a chegada acontecem na marginal, no mesmo ponto. Então, é isso. Indo pra largada, encontrei essa maravilhosa Ana, que acabou de voltar... Não, você... É, não, já foi. Mais vez é a maratona de Chicago. E, pós-maratona de Chicago, expectativas pra prova de hoje? Consegui contratar com a Nay, porque... Nay, expectativa pra prova de hoje? Me divertir. Eu já tô nervosa. Mais expectativa de hoje é me divertir e correr com a Ana. Aproveitar a prova. E como é pra você correr uma prova com uma amiga do seu lado te incentivando? Maravilhoso, né? Tô aqui com a Rô, que tá fazendo sua primeira meia-maratona, numa prova feminina. Como é que tá esse coração aí? Agora melhorou a ansiedade, mas a noite foi difícil de dormir. Foi difícil. Foi muito difícil. A gente treina, treina, treina. Mas nunca sabe como vai ser o dia da prova, né? Então, é bem, bem... Envolve muitas coisas, muitas emocionais, questões físicas também. Mas eu acho que a cabeça é a pior parte. E é ela que a gente tem que trabalhar. Sim, com certeza. E qual foi sua maior dificuldade pra treinar pra uma meia-maratona? Eu acho que correr na rua, assim. Porque eu tenho muita dificuldade, eu tenho medo de correr. Porque eu não tenho, né, ninguém assim pra correr comigo. Então, a preparação foi praticamente na esteira. E entre esses intervalos, eu fiz algumas provas que me ajudaram. Sim, eu usava as provas de treino. É, exatamente. Três que já foram. Que delícia de provas, gente. É muito potente ver a quantidade de mulheres juntas, sabe? Correndo. E praticando esse esporte. Transformou a minha vida, sabe? E é muito intenso quando eu penso nisso, sabe? Quais são os porquês delas, sabe? Estão aqui pra se sentir mais forte. Pra curar alguma coisa ruim, talvez. Mas a mágica disso tudo é que no final a gente se sente grandona. Independente de face, independente de distância, independente de objetivo. Porque é importante já estar aqui, ó. Reta final. 2,5. Fazendo uma porcinha aqui. E a maravilhosa Jari, chegando diretamente da Terra Carioca Maravilhosa. Rio de Janeiro, gostando de correr aqui. Você tinha corrido aqui na Vaz Rural? Claro, eu tinha corrido. Muito gostoso. Esse clima aqui que a gente tem que sair no Rio, né? Ajuda muito. Parabéns. Parabéns. Eu amo a energia que provas femininas têm. Nossa, amo, 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 amo. É, ser mulher a gente já sabe que não é fácil. Ainda mais quando praticamos um esporte tão solitário quanto a corrida. Mesmo assim, enfrentamos nossos medos, não deixamos que eles sejam maiores que a nossa coragem e seguimos. Porque sabemos tudo o que a corrida proporciona. A corrida de rua é um esporte muito solitário. E é você com você. Ah, eu acho bem interessante. Eu acho o máximo a vibe disso, né? De ver que tem um monte de gente interessada, um monte de mulher querendo iniciar no esporte. Nessa prova você costuma ver bastante mulheres que estão começando, né? Então, pra mim, é um praça de participar. Corro sozinha, mas é bem mais, sim, o receio que você tem de como você vai sair, com o que você vai sair. O horário que vai sair. O horário. O que já amanheceu. Qual o local. Exatamente. Você tem toda uma preocupação. Depende do horário também. Se for com alguém, assim, ficar correndo na rua, eu me sinto mais segura. Mas sozinha, sozinha, mais ou menos. Não ruim. De noite e muito cedinho, nunca. Tem que tomar a galera na rua, já. Tem todo um receio de como alguém pode te abordar e você não saber reagir. Então, tem um pouco disso. Depende do horário, por exemplo. Muito à noite, às vezes, eu vou pra academia. Acho que vai correr na esteira, porque eu gosto de correr na rua, esconde todas as coisas. O celular, vai sem celular. Realmente, a gente precisa sempre pensar o que é um trajeto. Se é um trajeto que tem pessoas. Se é um lugar mais escondido, mais afastado, não vou correr. Então, sempre, tem que pensar muito antes. Antes de amanhecer, nunca? Nunca. Às vezes, dependendo até no parque, eu acho que tem um desafio de correr. Se você vai pro parque muito cedo, não tem muitas pessoas, você tá sempre olhando pro lado pra entender se tem um trajeto que pode ter alguma coisa. Às vezes, eu vou treinar às 5 horas da manhã no parque. E aí, é aquele momento que só tem eu de mulher correndo no parque. E aí, você tem que olhar sempre no fundo dos olhos dos homens pra falar assim, bom dia, sabe? Pra pelo menos se sentir um pouco mais segura, assim. Eu me sinto, tanto é que eu não corro. Eu treino na academia. Eu iria na rua, até porque pra gente correr na rua, é bem melhor de você treinar o impacto no asfalto. Então, eu acabo me prejudicando por também não querer treinar na rua. Se for na rua, com outra mulher de dia ou com um homem, porque sozinha, zero segura. E todas as corridas que eu fiz até hoje foram femininas, porque eu me sinto 100% confortável. Eu amo uma corrida de dia. Eu me sinto acolhida. Também. É, você olha pro lado... Uma ajuda a outra. Uma ajuda a outra. Eu tava chegando no final aqui, passando mal. Uma moça falou, vamos, a gente tá chegando. E aí, foi assim que eu consegui concluir. Ai, parabéns. Então, é muito bom correr com mulheres. Não, nem sei. Pra você que seja de dia. Se for de dia, eu me sinto um pouco mais segura. Mas se for ao entardecer, na parte da noite ou antes do amanhecer, não. Não rola. Não me sinto confortável. Eu já tive alguns episódios. Durante a pandemia, eu corria de noite. Então, é engraçado, porque eu usava algumas estratégias. De ficar de moletom. Então, eu sempre corria de capuz, pra não correr o risco de sofrer algum assédio, alguma coisa. E eu sou asmática. Então, eu tenho que correr por causa do funcionamento e pra melhorar minha respiração. Então, sempre foi desafiador. E aí, eu falo que é desafiador pela asma, é desafiador pelo desafio também dos riscos que você corre. E, principalmente, por ser mulher. A questão da vestimenta. Então, são detalhes que você tem que ter o cuidado. Você não pode correr da forma que você quer. E aí, quando eu fui correr na rua, a experiência foi horrível. Porque eu corri, tudo bem. Era o próximo ali, a ciclovia. Mas aí, tinha uma parte que não tinha mais. Então, aí, ficou meio que na calçada. E aí, um cara meio que entrou na minha frente e fez. E aí, eu não entendi direito. O cara ainda foi um pouco ali, correndo, meio que junto comigo. Eu achei a experiência horrível. Eu estou em São Paulo, sozinha, sem minha família. Então, nossa, foi muito ruim. Desculpa. Foi muito ruim. Mas, desde então, eu não como na rua. Imagina, claro. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E é isso. W21K, na verdade, de 5 quilômetros dessa prova, entregues. Prova gostosa. Gente, não tem jeito. Eu amo energia de prova de mulheres. Acho que uma vai contaminando a outra. Uma iluminando a outra, assim. É muito gostoso. Eu realmente amo. Quero fazer mais, inclusive. Fica aí a sugestão para as organizadoras de prova. Façam mais provas para mulheres que tenham 21 quilômetros também. Porque, nossa, encontrei várias mulheres se desafiando nessa quilometragem. Que, para mim, até então, é a minha quilometragem mais gostosa. Acho que a gente consegue se desafiar. Encontrar desafios. Ficar pequena e grande ao mesmo tempo. E é isso. 5 quilômetros muito especiais. E, bora, será que foi a última prova do ano? Eu acho que não. Ai, não.